Para a nossa primeira luta de hoje, temos aí na competição Premium X1, fase de repescagem. De um lado temos aí o Drolls jogando de Guerreiro e do outro lado temos a Domadora Demerval. Vamos lá, começa o primeiro round. O Guerreiro vai acelerado ali para o centro da arena já. A Domadora deixa o Void, o Guerreiro vai para dentro ali sem medo de ser feliz, acaba sendo preso. Não, não acertou. Olha essa espadada do Guerreiro, meu amigo. O Guerreiro foi para cima ali com o Engage, já arrancou 50% do HP da Tamer. A Tamer parece que está um pouco perdida na movimentação ali do Guerreiro. Os golpes dele vão conectando devagarinho. Por enquanto o prejuízo do HP da Tamer aí está complicado. Novamente ali está o Guerreiro no meio do Void, dessa vez ele foi conectado. Lá vem o Grab. A Domadora consegue prolongar ali a rigidez do Void, puxa a vantagem para si. O Guerreiro já não tem mais o Escape nas mãos. Tentativa ali de rigidez do Guerreiro. Jogou a lança, não acertou ninguém. A Domadora ali vai brincando ali, passando. Meu amigo, o que aconteceu aqui? A Domadora foi tentar se movimentar ali pelos flancos do Guerreiro. Pegar pelas costas, pelo lado. Mas o Guerreiro foi dando aquelas espadadas em 360. A Domadora foi tomando umas espadadas no lombo. O HP foi só descendo até o ponto em que ela puxou o Escape em pé mesmo. Guerreiro vai para cima do Void ali sem medo de ser feliz. Tomou a rigidez. É a chance da Domadora, ela não consegue prolongar ali a rigidez. Que pegou no último hit, aparentemente, do Void. A Domadora vai para cima ali e tenta fazer uma trocação. Meu amigo, demorou um tempinho para o servidor processar essa informação aqui. E a Domadora foi ali com o HP mais baixo para cima. Para fazer aquele frente a frente. Trocação de porrada sem CC mesmo em pé. E na brincadeira, não é que o Guerreiro foi explodido ali pelo Lobo, rapaz? A Domadora sozinha não conseguiu fazer a finalização não. Mas ela ali, em conjunto com o amigo Lobinho, explodiu o Guerreiro. 1x0 para a Domadora. E tem essa lança aí. O Guerreiro jogou a lança lá em cima, rapaz. Aí sim, tentativa de grab dele não conectou agora. A Domadora deixa o Void, dá o Engage. Engage agora do Guerreiro. Conseguiu ali prolongar. Ela vem o Grab no chão. A Domadora é forçada a utilizar o Escape. Primeiro Engage ali, bem eficiente do Guerreiro agora. Temos aí a vantagem para ele nesse round. Mais uma vez o Guerreiro vai ali. O Guerreiro está ousado, né? Por algum motivo o Guerreiro achou que está sendo interessante pular dentro do Void. É a terceira vez que eu acho que ele vai para dentro do Void e toma a rigidez. Mais uma rigidez. A Domadora não consegue prolongar o combo, mas causa bastante dano. O Guerreiro consegue ali revidar puxando o Grab. E é explodido novamente pelo Lobo, rapaz. Esse Lobinho está um perigo, rapaz, desse Lobinho. Meu amigo. Sensacional. O Guerreiro conseguiu ali revidar, mas estava com o HP muito baixo. O Lobinho falou, hoje não, meu irmão. Não vai bater nela hoje, não. 2x0 para a Domadora. Novamente ali o Guerreiro chega rápido. Jogou a lança. Conseguiu? Não conseguiu. Defendi ali a lança do Guerreiro. O Guerreiro ali parece que conseguiu o Knock Down. Vai tentando fazer a sequência. O dano é gigantesco. A Domadora é forçada a utilizar o Escape. Ficou meio confuso ali. O Guerreiro batendo na Domadora. O Lobinho tentando atrapalhar. Ele conseguiu fazer o combo completo. Novamente temos a vantagem para ele. Logo no início do round. Ele foi para cima. Conseguiu mais uma vez ali acertar, conectar alguns golpes. A Domadora vai tomando bastante dano. O Guerreiro chega ali dando a bicuda. Vai se aproximando, mantendo a proximidade. A Domadora é fatiada ali. Parece que a defesa dela foi explodida agora. O Guerreiro chegou nervosíssimo agora nesse round. Não deu chance nenhuma para a Domadora. Vamos lá. A partida continua. 2x1 por enquanto para a Domadora ainda. O Guerreiro novamente joga essa lança para o alto. Esse Guerreiro está com a mira peculiar. A mira do Guerreiro. O Guerreiro vai para cima. Tenta jogar o Grab. Passou longe. Guerreiro agora vai para cima. Aquela bicuda na cabeça. Jogou o Shift F ali. A Domadora cai no chão. Mas consegue levantar ali. Está com o HP baixo. Mas preocupante. Jogou o Void. O Guerreiro ficou preso no Void. E a Domadora foi ali tranquilamente. A Domadora demorou para responder. O Guerreiro ficou muito tempo parado no Void. Mas ela demorou demais para responder. O Guerreiro levanta. Sai tranquilo. Mas mesmo assim vem a finalização depois. Uma luta. Um último round meio conturbado ali no final. Cadê? Espera aí o replay. Aqui foi. Um último round conturbado ali. A Domadora teve boas oportunidades de finalizar até antes a luta. E aí na trocação ali acabou que deu novamente o Lobinho. Quem finalizou? Quem finalizou essa luta foi novamente o Senhor Lobinho. Lobinho. Esse Lobinho rapaz. O Lobinho danado esse Lobinho. Muito bem. Então temos aí o Demerval. Segue adiante na competição na tabela de repescagem. O Droz eliminado. Eliminado é o Guerreiro. Infelizmente vai esperar a próxima competição para entrar. E é isso. Obrigado. Obrigado. E aí